Sete Anos em Sete Minutos Nesse período, o trabalho foi realmente admirável em vários aspectos. No campo econômico, no campo político, no campo social, e especialmente no trabalho que foi realizado pelo governo, no campo dos negócios externos, no campo das relações exteriores. Nunca houve no Brasil um governo que se dedicasse, com tanto sucesso, ao trabalho nesta área. O Brasil é hoje outro país, conhecido e respeitado no mundo inteiro, graças a essas idas do presidente Lula, a missões levadas por ele, que é um governo realmente abençoado, porque trouxe para o Brasil condições de ocupar o lugar que lhe cabe naturalmente no conserto internacional. A sensibilidade social do governo é outro fator altamente positivo desse período. Nós tivemos mais de 24, quase 25 milhões de brasileiros que já saíram daquela quadra considerada pobreza maior. Isso é muito importante para o brasileiro. Além disso, há também o fato de que nunca nós vimos a participação do governo como um todo nas preocupações com o social. porque é aquela história, a economia precisa ser forte, próspera, independente. Para quê? Para que se alcancem os objetivos sociais. E os objetivos sociais nunca foram tão objeto como tem sido no governo Lula. E os objetivos sociais culminam com o bem comum. Nós todos devemos aplaudir a prosperidade da economia do país. Por quê? Porque é através dessa prosperidade econômica que vamos alcançar dias melhores para todos. Por isso, o governo aplaude o desenvolvimento da indústria, do comércio, da agricultura. Tudo isso, noventa e tantos por cento, operado pelo setor privado. Mas isso não significa que não pertença ao país, porque a empresa é um bem da comunidade. Seja ela pequena, média, grande, gigantesca, estatal, privada, cada uma delas é uma fração da economia. Então, se nós queremos uma economia próspera, forte e independente, para quê? Para que se alcancem os objetivos sociais, é preciso que suas frações o sejam. Então, o governo tem aplaudido a prosperidade empresarial como meio para alcançar o bem comum. Em relação aos recursos naturais, nós estamos vendo a capacidade competitiva do Brasil no campo do fornecimento de commodities, commodities agrícolas ou não. Mas, além disso, nós temos também feito aplicações substanciais na área da educação. Aliás, nunca houve na história do Brasil um governo tão cuidadoso com relação à preparação dos recursos humanos. As escolas técnicas federais são centenas que estão sendo instaladas no Brasil. Além disso, o crescimento das universidades, os braços universitários da escola federal em todo o país. Isso é uma coisa muito bonita e muito importante. Especialmente quando presidida, um governo presidido por um brasileiro que não teve a oportunidade de fazer o seu curso superior. Como é o caso do vice-presidente. Então, é uma coisa de certa forma meio estranha. É um presidente e um vice-presidente da república que não tem curso superior, mas que se dedicam de corpo e alma ao aperfeiçoamento da educação no nosso país. Nós temos que cuidar severamente da manutenção do poder de compra da moeda. Isso também é fator que nos leva a alcançar objetivos sociais. O homem de renda fixa, seja de rebaixa renda, de média renda ou de alta renda, é o que mais sofre com aumento do custo de vida. Então, uma das grandes vantagens do governo Lula é o cuidado que tem tido com relação à inflação. E por que tem havido esse cuidado? Porque o governo tem sido intransigente com relação ao aspecto ligado à administração fiscal, aos problemas ligados ao orçamento, ao equilíbrio orçamentário. Que muita gente quando fala em responsabilidade fiscal, não traduz direito para todos. Eu quero traduzir. Responsabilidade fiscal significa responsabilidade orçamentária, orçamento equilibrado. Esse é realmente o trabalho sério que se desenvolve no combate à inflação. Por isso eu tenho me preocupado muito com as taxas de juros básicas do Brasil. Por quê? Porque elas têm nos levado a uma rubrica pesadíssima no orçamento de despesa da União. A rubrica mais pesada do orçamento. Então, no momento em que nós estamos preocupados e com razão, com o equilíbrio orçamentário, nós devemos evitar que haja despesas desnecessárias que agravem o desequilíbrio orçamentário. Então, o déficit que nós temos tido e temos coberto com superávit primário durante todo esse tempo, isso tem sido objeto de quê? De conter os malefícios do desequilíbrio orçamentário. Trazido por quê? Principalmente pela rubrica relativa aos juros com que nós rolamos nossa dívida. E esses juros são desnecessários. Então, eu digo, quando nós festejamos a nossa vitória no campo econômico, no campo macroeconômico de equilíbrio orçamentário, nós temos que dizer, apesar das taxas de juros, não foi graças a elas não, é apesar delas.